12 horas e 4 minutinhos, roubei aqui o lugar, vamos morar com alguns que estão ali descansando enquanto eu estou aqui toda assanhada, já me fizeram pesar hoje, a pessoa percebeu que precisa fazer uma dieta urgente uma situação bem complicada, e como a gente falou de pesar, a gente estava lá vendo um monte de gente passando um fome, um Rafael danado a gente agora vai falar de moda, só que não é moda para quem está passando o Rafael não, é moda para quem come bem come com categoria e está aí, nem por isso aí, ninguém pode dizer que anda de qualquer jeito, nem nada não é uma moda que o pessoal pode ficar bonito e põe muita magrela no chinelo a gente estava mostrando aqui, antes de entrar para o comercial, para o intervalo, a Mara estava mostrando aqui o filme Garota Charmosa que mostra justamente essa saga formosa, que mostra justamente essa saga aí, de tentar criar uma linha de roupas bonita, legal, quem foi que disse que só roupa bonita só fica bem gente magrela, não, fica gente formosa também que eu estou agora numa situação bem formosa, e a gente aproveitando esse ensejo, falando sobre esse filme a gente vai trazer aqui para o mundo real, e eu vou conversar agora aqui com a Ingrid que fez uma moda também, que também tem essa moda Garota Formosa, não é isso Ingrid? Exatamente, nós trabalhamos com moda plus size, com manequins maiores, manequim real que a gente chama hoje a gente já tende do 42 até o 60, e a nossa ideia é exatamente essa, não é porque você usa um manequim maior que você não tem roupa para sair, para ir para a balada, para trabalhar, roupa jovem, roupa bonita isso não é justo, não é mesmo? Amanhã vai ter um desfile que a Ingrid está organizando lá no Parque 10, que tem a Miss Brasil Brasil 2013, a Aline Zata, que está chegando amanhã exatamente para o nosso desfile Poxa, se ela tivesse chegado hoje, enche a tela com a foto da Aline Zata ela é a Miss Brasil 2013, ela é de Santa Catarina e ganhou aí o Miss Brasil Gordinha que mulher, plus size, plus size, que mulher linda, viu gente? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu com uma cara dessa, né? Olha, olha Ivan, o Ivan eu vou te falar, o Ivan sempre gostou da moda plus size, né Patrícia Teixeira? O Ivan, eu vou te contar uma coisa, eu conheço uma mulher linda, que já foi plus size, que é a Patrícia Teixeira é linda, é uma galega com o olho claro, que eu não gostava muito de andar perto dela não porque antes da gente casar, ela roubava muitos olhares, viu? Vou te falar, é esposa do diretor do Ivão Nascimento esposa do diretor do Ivão Nascimento Ah, ele falou realmente É, minha filha Eu ainda não a conheço Ela tem um olho que eu vou te contar, viu? É importante a gente dizer isso, viu? Porque a beleza está nos olhos de quem vê, né? Também quero falar da esposa do Emir, que vai desfilar amanhã, é a nossa cliente O Emir está todo parceiro ali E olha, é importante dizer aí, que a Patrícia, ela, ela... Eu posso falar, Ivan? Não tem problema em casa não, né? A Patrícia, quando a Patrícia conheceu o Ivan, a Patrícia era uma plus size mesmo Aí depois ela entrou numa de fazer redução do estômago, ela disse Olha, a moto estava amarga, tinha essa cirurgia Exato, ele nos contou Porque agora não está mais essa coisa toda não, viu? Ele preferia quando ela usava maniquim maior, é verdade Muito divertida e simpática a equipe O Ivan, né? Demais Isso é charme dele Vamos lá, vamos para apresentar as lindas que estão hoje aqui nesse estúdio Um pouquinho do que vai ser o desfile amanhã Banda de mulher bonita E eu estou aqui toda lavada É aberta ao público Todo mundo pode ir, todo mundo pode comparecer E vamos lá, vamos embora começar aqui Essa é a... Luciana Lunieri Essa é a Luciana, a Luciana Danieli Devagarzinho, Luciana Para poder o pessoal admirar em casa Essa é a Luciana Com vestido rosa Pode narrar, hein? Pode narrar Essas peças de hoje são da Chica Vaidosa É a amostra do que vocês vão ter amanhã Essa é uma proposta de vestido de viscose, pink, né? Não existe mais essa história de que Plus Size só usa preto Eu quero mais uma vez, Lu Vem cá, Lu Aí tu fica bem aqui, Lu Que é para ficar o pessoal admirando aí Isso, fica aí Pode ficar Pronto E além de vestidos, nós também temos acessórios Olha, ela está usando um cinto mais largo, né? Que está na moda, é atual E o Plus Size também pode É importante dizer, olha, a Ingrid falou uma coisa aqui Negócio de que gordinho tem que usar Pode falar gordinho Tem negócio não, né? Negócio de Plus Size Vou corrigir aqui para a pessoa falar direitinho Falar bonita A pessoa tem que ganhar a categoria Não tem nada de ser só usar preto, não Pode dar umas dicas também, viu, Ingrid? O detalhe da Luciana aqui é que ela está com uma cor única, né? Uma cor sólida Exato, é uma cor única A gente escolheu um tecido que ele é soltinho Ele não é justo no corpo, né? Ele não está apertado Tem manga A maioria não gosta de usar e colocar braço de fora, né? Isso não é uma regra, tá? Pode Mas para quem gosta, isso é uma peça super fácil de usar Tanto para o dia como para a noite E fora que essa cara, né, minha filha? É se queixa assim, meu Deus do céu Pelo amor de Deus, é muito bonita essa outra E quem é ali do meio é a Cecília Cecília, acertei, Cecília Vem cá, Cecília, que está com o vestido de oncinha E vamos Vai, diz aí, Ingrid Não tem problema Não tem problema, não Vem mais um pouquinho para cá Vai devagarzinho Devagarzinho E minha saia, né? Que a Cecília está postando as pernonas dela Isso, volta um pouquinho, Cecília Que ela vai explicar teu look Isso aqui, pronto Essa é mais uma aposta É um vestido que faz muito sucesso, gente Ele é evazê, tem manga É um pouquinho mais curto Que é uma necessidade até para as mulheres aqui do Amazonas, né? Que tem uma altura, é um pouquinho mais baixa Então as roupas muito compridas, né? Envelhecem Então a nossa aposta Ele também tem manga É animal print, né? É uma peça para a noite Faz o maior sucesso É evazê, né? Ele também não marca Faz o maior sucesso Tem uma leveza no movimento Tem decote em V Que também valoriza o busto Tira um pouquinho o cabelo para a gente mostrar Você é meu, né? É dela Muito importante essa informação Então, é bem legal, né? Eu ganhei o concurso da loja Eu sou modelo da loja exclusiva Entendeu? E é muito legal porque a gente se sente bem A gente se sente super confortável Fora que a gente autoestima, né? Vai lá tudo em cima Gente, olha Meu irmão gosta de gordinha, de plus size O Artuzinho O Artuzinho adora Viu, Erika? Não faz muita dieta não, viu, minha filha? Porque senão você perde aí o negócio da concorrência Então, é importante a gente dizer isso, né? Tem gosto O pessoal aceita tudo Tá com gosto pra tudo E eu tô percebendo que você é muito magra assim Acho que não tá muito colando não Por isso que eu já tô pegando peso Vamos falar lá Quem é outra? Essa é a Suelen Suelen Vem cá, Suelen Cheia de beijinho Devagar, Suelen Desfila devagar Vai, mas Vem de aquele charme Aquela coisa A Suelen, nossa baby, tem 17 anos Fala sério Tu só tem 17 Dezessete Tu tem 17 anos, Suelen Minha filha, tu dá muita dor de cabeça, não dá não? Tá roca? Mas a voz fica bem charmosa Tem certeza que não dá pra sair nada? Não Dá sim, vai lá Me diz aí 17 anos Tu já namora? Não Tu não namora? Não Tá ótimo Não pode namorar ainda Namorado só com 18 anos Viu, Suelen? Vou logo avisando Linda, uma moça linda aí Vendendo beleza Eu vou chamar de novo a Luciana Viu, Ivan? Pra Luciana poder falar Porque a Suelen não tá podendo falar Mas rapidinho Me conta aí o look da Suelen Então tá aqui A nossa aposta É um preto Mas nada básico, né? Ele é cheio de beijinhos Ele é super jovem Ele tem um folho, olha só Que dá todo um charme O tecido também é mais molezinho, né? Marcou a cintura, olha só Também cobriu os braços Que é uma característica que elas gostam bastante Mas o fator principal é o beijinho Esse vestido foi um dos mais cobiçados Dessa coleção de inverno agora Da Chica Vaidosa O que tá fazendo um dos maiores sucessos na loja Agora eu quero a Luciana de novo aqui do meu lado E vai um pouquinho pra ficar Isso, Suelen Pera aí, não é assim não E vem também aqui a modelo da loja Vou botar a Lu aqui do meu lado Vem mais um pouquinho aqui Rapidinho Como é que é que tá aí o desfile? Tá ansiosa pra amanhã? Ah, acho que estamos todas ansiosas, né? E vai ser uma honra poder desfilar com a Aline Tu tem quantos anos, Lu? Tenho 30 Menina, a Lu é linda Tem 30 E eu jurava que ela ia me dizer 18 Não, tô falando sério Eu jurava que ela ia me dizer uns 18 anos Você só aqui, olha Eu vou te falar, viu? Tá vendo, Robson? Quando eu quero comer Comer aquele sorvete Que tu fica me regulando Olha a cara que a mulher fica Linda, feliz Porque não passa fome É uma coisa assim, né? Vamos lá, Ingrid Diz de novo aí qual vai ser o horário Onde é que vai ser É gratuito, todo mundo pode ir É gratuito, aberto ao público Todas estão convidadas, né? Você vai ter um desfile, né? Só com moda plus size Vão ser nove modelos locais E mais a Aline que vai desfilar também A dona da marca, a Chica Vaidosa Tá vindo de São Paulo É a Cristina Seneda É ali no centro comercial Vila Mariana Fica em frente a Guioto Vai acontecer no estacionamento ali do Japamir Sorriso É bem conhecido, né? O local é fácil acesso Então vai ter desfile, um coquetelho Enfim, é pra conhecer moda plus size Pra quem ainda não conhece, né? Ver moda bonita, mulher bonita Esteja convidado, viu? A estar lá às 19 horas hoje A partir das 19 horas Eu quero agora todo mundo sorrindo E Lu, a gente vai pro rápido intervalo Enquanto isso você fica um pouquinho mais Com esse desfile show de bola Pode ir Lu, depois na Lu Vai na ordem aqui Enquanto isso você não sai daí Vem pra cá agora Passa aqui na frente Desfilando de novo Vai lá Que a gente vai pro rápido intervalo, gente Show! Vai agora Vai lá e volta Todo mundo desfila amanhã, viu gente? Quem quiser ver mais Pessoal que gosta Só não pode a Suelen Porque a Suelen tem só 17 Quem quiser ligar Pode estar aí Os contatos estão na tela aí Inclusive Instagram, tudo 994-980-nc-que Que a pessoa não tá enxergando 498-0313 E qual é o outro? 8100-2215 Beleza! A gente vai pro rápido intervalo Daqui a pouco a gente tá de volta Corrindo Que a pessoa não tá enxergando